Minha filha, as cadeiras de pau são pros mais velhos, os dois fiquem de pé Agora pronto, eu fiquei aqui que eu só é blogueira Ai, tô com minhas pernas tudo doendo Bora, dê a cadeira pra dona Ivone Ninguém tá obrigada a ela ficar aqui não Eu só vim porque eu tô precisando levantar o muro Eu não ia começar quatro e meia? E você já viu alguma coisa nesse país, por acaso, começar no horário marcado, na hora certa? Começou nada? Deixa eu te pagar pra ver se eles não vêm E foi por isso mesmo que eu vim Eu tô com três papel de luz, já vem até o aviso de corte E tá marcado pra que dia o evento do corte? Pra amanhã Hoje você não paga mais, porque até agora não começou ainda Se a outra já tivesse chegado, dava Você já não se preocupa porque ela já está chegando Tá vindo de ré Que esculpação é aquela ali? Essa é a nossa atração artística Sai daí, irmã! As meninas vão se apresentar Se fosse pra ver um espetáculo desse, eu deveria ter ficado em casa A borrega vai comer o filho da caixa Ô menina estranha Você não pode nem falar de quem é estranha Até hoje ninguém sabe o que tu é O que eu sou? Eu sou Lisa Preste atenção que elas vão dançar O sol diz de Aguaribe Queima Isso vai pro Belo Histórico Queima velho Queima novo E queima a língua do povo Coragem Queima, 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 queima Eu não acredito que elas estão prestando esse papel, não Eu achei o conceito sem música Lei Ritmo Eu quero aplausos Quanto será que pagaram pra elas? Foi de graça A lei proíbe Até parece que as leis tem valor aqui O único valor que eu quero é os 800 reais que a candidata vai me dar Pra eu comprar minha geladeira Aquele animal vai comer os fios de energia E é porque a minha esbobada é toda essa história Eu mesmo não comi hoje nada, não Bem que eu suspeitava que esse rostinho estranho era por causa de fome Todo mundo sentado ia ver aqui em pé Não sinto mais nem meus pés Gente, a candidata chegou Aquela ali mesmo não é a mesma das fotos, não Não, essa foto aqui é do tempo que ela catava feijão Olha o slogan Fazendo o melhor por todas as famílias Eu limpei muito a bunda dela A mãe vivia nas facas E quem é a mãe dela? Finada Brasilina, neta de Antônio Gogol Que era casado com o finado Fátima Pereira Gente de Raimundo do Oitão Qual Fátima? A que deu um golpe em Dedé Queiroz? Ela mesma Oh, fé sabida Vocês poderiam botar essa fofoca no modo silencioso Que eu queria ouvir a candidata? Será que as turbuíras como se deram? É menina, sai de perto dessa caixa de som com essa borrega Minha gente querida Povo que eu tanto amo Que eu tanto admiro Olha isso, seguidores Mulher, suas histórias estão travando Diga isso não que você vai arranjar uma intriga E quem tá te obrigando assistir? Porra, Isla Ela tá doida e é que eu desentupar as ventas dela Só de ouvir essa menina eu já fico sem fôlego Sem fôlego você fica da hora que olha pro espelho Silêncio que vocês estão tirando a concentração da candidata Obrigada Escolhi esse lugar para nossa reunião Para mostrar o quanto sou humilde e o quanto somos iguais O mais interessante é que ela fala todas as vogais Verdade, ela não fala nenhuma vogal Tenho certeza que ela nasceu aqui Ô catinho, foi só essa mulher falar Esse sotaqueiro daqui não Esse chiado todo também é do Nordeste não Nossa candidata nasceu e se criou Se nas coivaram Quem levou a vara? A candidata É filha da nossa terra Gente da gente Humilde como nós Senhoras, senhoras Acalmem vossos ânimos Eu só tenho um sotaque diferente Mulherzinha, deixa de enrolar Que hora você vai me dar o dinheiro? É mulher, não aguento mais ficar em pé Eu vou querer meu dinheiro em quatro notas de duzento Porque eu não gosto de andar com muito dinheiro A candidata pediu pra vocês fazerem a fila Porque ela já vai entregar o dinheiro Pegou o dinheiro no pote Coloca o título no saco É nessas horas que dá orgulho de ser patriota Se meu Afonso estivesse aqui Era duas quantias Vocês vão me perdoar que eu preciso furar a fila Que eu preciso pagar meus papéis Ei, bonita, não pode furar a fila, não Mulher, espécie sua vez Aqui tá todo mundo com a mesma pressa É por isso que nada nesse país dá certo Com a corrupção Pode passar na minha frente Ô, véia, sem futuro Espero que vocês usem bem esse dinheiro Vocês merecem Eu vou gastar meu dinheiro tudo de roupa e comida Por acaso você viu minha borrega? Eu vi aquela borrega dentro da casa Guardou os títulos Deixei em cima da mesa Ótimo Libere os comes Que esse povo tem fome Vizinhos podem saciar suas fomes Dominique 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 Sem lalé Tout simplement Routier Pauvri Chantant En tout chemin En tout lieu Il ne parle que du bon dieu Il ne parle que du bon dieu Chez Dominique E ses frères Le pain 120 a manqué E deux anges Se présentèrent Portant De grands pains dorés Dominique Você pode ter pagado Mas que aproveitou Foi a borrega Os títulos Todo ruído Sem títulos Sem voz Minha candidatura Já era Dominique Sem lalé Tout simplement Routier Pauvri Chantant En tout chemin En tout lieu Il ne parle que du bon dieu Il ne parle que du Il ne parle que du bon dieu